Informações importantes a respeito do QnEA Renda Imobiliária. Mais informações a seguir. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do QnEA Renda, começando sempre pelas movimentações dos inquilinos. Esse mês tivemos uma pequena movimentação no portfólio do fundo, com a desocupação de um andar no edifício Boulevard Corporate, em Belo Horizonte, pela empresa WeWork. Então, com isso, a gente teve aí uma pequena movimentação nos indicadores de vacância do fundo. Vacância física, por volta aí de 3%. E a vacância financeira, por volta aí de 6%. Mesmo com essas movimentações, os percentuais de vacância continuam bastante saudáveis em patamares bastante baixos. Dando continuidade aqui, esse mês a gente vai trazer aqui para vocês mais informações a respeito do nosso projeto de Pinheiros, o edifício BioSquare, o nosso projeto corporativo, localizado ali na Rua dos Pinheiros, que na nossa visão tende a ser aí um dos três melhores prédios da cidade. Projeto esse que já tem aí quase 20% de conclusão das obras. A partir desse mês, então, você vai ter mais informações a respeito do andamento dessa obra. Dado o atual estágio de construção, a gente também começou os trabalhos de buscar potenciais inquilinos para o prédio. Então, sempre que a gente tiver novidades a respeito desse projeto, especificamente da parte tanto de obra quanto de locação, a gente vai trazer aqui para vocês. Ainda falando um pouco da parte operacional, digamos assim, da carteira imobiliária do fundo, esse mês a gente conseguiu a certificação LEED para os dois últimos prédios da carteira que não tinham essa certificação, que era o edifício Madison e o edifício Botafogo Trade Center. Então, hoje, 100% da carteira de ativos, de edifícios corporativos do fundo, possuem a certificação LEED. Nosso entendimento é que esse é um ponto bastante importante e mostra, mais uma vez, o nosso compromisso com as melhores práticas de sustentabilidade. Muita gente tem nos questionado a respeito da volatilidade das cotas do fundo no mercado secundário, no mercado de bolsa. Acho que o primeiro ponto que é importante a gente ressaltar é que não se trata de um fato específico do que nem a renda. Então, todos os fundos de tijolo, em geral, estão passando por essa volatilidade no mercado secundário de bolsa, basicamente por conta de uma maior incerteza em relação ao que vai ser a taxa de juros no futuro. Então, toda vez que a gente tem essa maior volatilidade no mercado de juros, automaticamente a gente tem aí um cenário de mais volatilidade, digamos assim, nas cotas dos fundos imobiliários. Em especial, aqueles fundos de tijolo. Então, dado esse cenário que, na nossa visão, é atípico, ainda mais considerando que a economia real, o mercado imobiliário está indo muito bem, está performando muito bem, a gente entende que existe, sim, uma potencial possibilidade de conseguir fazer uma compra oportunística das cotas no mercado secundário, tendo em vista o atual desconto da ordem de quase 19%, quando a gente compara o valor da cota do mercado secundário versus o valor da cota patrimonial do fundo. Com base nesse desconto que eu mencionei, de quase 18%, a gente tem hoje um dividend yield para quem comprar a cota no mercado secundário da ordem de 9%, o que, no nosso entendimento, é um patamar bastante atraente quando a gente olha principalmente o histórico do fundo, mas principalmente também a qualidade da carteira e dos ativos que compõem aqui o que não é a renda. Falando agora um pouquinho de rendimentos, rendimentos mantidos aí em R$1,00 por cota a serem pagos no dia 13 de dezembro. Se você, por acaso, quer mais informações a respeito do fundo, você pode acessar o relatório disponível no site da Quineia. E não se esqueça sempre de nos seguir aqui nas redes sociais, bem como caso você queira fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, você encontra aqui um link na descrição desse vídeo para você acessar o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri